Meus amigos, sejam bem-vindos a mais nova série do canal. Juntos, vamos desvendar e completar 100% este jogo. Uma série especial. Um jogo lançado em 1997. O jogo do Playstation 1 mais vendido do planeta. Mais de 10 milhões de cópias vendidas. Com 178 carros e 11 pistas, dê as boas-vindas ao Gran Turismo 1. I just hope that you can... A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL É, meus amigos, e este é o primeiro vídeo oficialmente da série Gran Turismo 1 aqui no canal Kindergamer. Olha, já digo mais pra vocês, eu nunca joguei Gran Turismo 1 nem quando eu era criança ou adolescente, tá? Meu primeiro contato com esse game está sendo agora, então mais do que nunca vou precisar da ajuda de vocês, dos membros e moderadores principalmente, para avançar e detonar e completar esse game 100%. Estou um pouco inseguro, pois não conheço nada desse jogo, mas eu tenho certeza que todos vocês vão me ajudar. Então, vamos nessa, que agora, oficialmente, tem Gran Turismo 1 no canal Kindergamer. Partiu! A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.